... ... Campeineira ... ... ... ... ... Música Fala galera que me acompanha, tudo bom com vocês pessoal? Pra quem não me conhece, sou o Juliano do canal Pescando e Aprendendo e vim fazer mais uma pescaria pra vocês. Hoje estou aqui na margem do rio Sapucaí, que fica entre Elaymendes e Paraguaçu, local conhecido como Ponte Velha, local muito bom pra piau. Hoje eu vim atrás do piau, segunda-feira braba, estou só andando em um lugarzinho pra descer o caiaque e parece que eu já encontrei, viu? Eu tenho o costume de descer o caiaque lá naquela ponta, mas lá o barranco está muito alto e eu acho que por aqui vai ser melhor. Eu consigo acessar aquelas pedras lá, olha que beleza de rio pessoal. Local que já teve muito dourado, ainda tem, o único rio que ainda tem dourado por aqui é o Sapucaí. Rio Verde não tem relatos de dourado há muito tempo. A câmera desfocou. Foca, neguinho. Aí, turma. Então é isso aí, galera. Vou arrumar um lugar agora pra estar descendo o caiaque, vou enjeitar as coisas tudo certinho, e já eu falo a tralha que eu vou estar usando pra vocês, que é as mesmas coisas de sempre que eu costumo usar. E pra você que está gostando dos meus vídeos, do meu canal, não esqueça de dar seu like, de inscrever, de indicar o canal pra algum amigo, beleza? A pescaria é meio simples, é meio caipira, esse é o meu jeitão de ser, mas espero que vocês estejam gostando, beleza? Tamo junto, vamos lá. É, pessoal, aonde eu falei pra vocês que eu ia descer com o caiaque, não deu certo, então tô vindo aqui num novo ponto, olha pra vocês verem o local aqui da Ponte Velha, que eu vim abater Corimba, a galera abriu até caminho aqui com o carro. O povo é louco, pessoal. Por isso que a gente vai perdendo essa permissão de pescar nos locais. A turma só quer saber de rebentar com tudo. Na moda aqui é uma propriedade particular, tem um passador ali onde o pessoal tem que parar o carro e passar, mas não, o pessoal não respeita. É assim, né, fazer o quê? Essa é a vida. Vou vim sondar esse ponto aqui e ver como que tá, se dá pra me descer o caiaque aqui. Aqui eu vim pescar Corimba, muitas vezes Piau também na barranca, local muito bacana. Lembrando que agora tá começando o frio, começa a temporada boa dos Corimba. Vou tá ajeitando o ranchinho lá pra tá fazendo aquelas pescarias. É, turma. Difícil achar um barranquinho aqui pra descer o caiaque, hein. Fizeram até um churrasqueirinho ali, ó. Uh, acabou o ponto, pessoal. Aqui é onde eu pesquei que dia. Olha quanta água foi embora. Os Corimbão tava ali na época. Uh, meu pai. Pessoal, ali também não teve como descer o caiaque, voltar lá pra ponte, procurar um local lá pra cima mesmo, porque ali não teve como, beleza? Fala, galera. Pessoal, o caiacão tá prontinho. O caiaque pescador de barranco. Vou mostrar pra vocês o que eu vou tá levando. Aqui tá uma tampa de inspeção vazia. Nessa bolsa aqui, eu tenho algumas varas telescópicas pequenas, um sombreiro e um facão. Caso chova, né, tem como eu me esconder. Aqui, essa bolsa. Toda a parte pra tá encastuando molinete ou a vara de mão também que eu tô levando aqui. Essa aqui tem 3,60. Vou tentar pescar na rodadinha, nas correntezas no milho. O meu foco hoje é o piau. Então, voltando. Aqui eu tenho esse pau de selfie, onde eu ponho a câmera. Eu mesmo que fiz. Xing Ling. Um coador, caso pegue um peixe grande. Uma tapoeira que eu gosto de carregar pra tá fazendo massa. Um pano pra tá ligando, um pano na mão. Essa vazia aqui debaixo do banco é bichinho de laranja. Trigo pra fazer massa. E o milho. Do meu pai em conserva. Milho muito pegador. De piaba. Ali do outro lado eu tenho um estojinho com isca artificial. 15 metros de corda. E um buga. Caso eu pego uma tabarana no peixe grande. Ah, mentira. Também tem esse suporte aqui pra pôr celular. Aqui na parte de trás eu levo os dois equipamentos que eu vou tá pescando, né. Um suporta-vara do caiaque mesmo. Uma carretilha Ventura. Varinha 12 libras. Marulha. Linha 028. 914. Esqueminha. Como sempre. Girador. Pra dividir. O líder. Eu põe uma miçanguinha como stop. Aprendi com o meu pai. E uma chumbada boa. Tá pulando muito peixe aqui nesse pedaço. Não sei se é tabarana, se é cigarro. Tá pulando bem peixe. Olha que local bonito, pessoal. Debaixo da ponte. Tem umas pichação aí, mas... Observem só a natureza. Olha que lugar espetacular. Voltando aqui. Galão com água. A bolsa onde tá toda a parte de alimento. Que é a minha marmita, o meu café, lanche, fogareiro, o álcool. E esse balde onde tem ração. Tem mais isca. Caso precisar. Tem pouca coisa. Um saco de peixe. Caso chova, tem onde eu guardar tudo pra não molhar. Molhar as coisas que eu preciso. Agora eu vou tá mexendo coletão. Esse aqui é muito importante, pessoal. Todo mundo que for mexer com qualquer tipo de embarcação. Ou plataforma, algo que seja dentro da água. Colete, pessoal. Não vamos abusar. Não vamos abusar. É muito perigoso. Beleza? É isso aí. Fala, galera. Aí eu tô remando faz uns 40 minutos. Cheguei no primeiro ponto. Exposar um aqui, ó. Vou apoiar lá na frente no bico daquela pedra. Beleza? E aí, galera. Aí já apoiei o caiaque no biquinho da pedra. Marrei ele aqui, ó. Olha que pontinho. Da hora. Eu vou jogar. Eu trouxe um pouquinho de ração de coelho. O correto mesmo é o farelo azedo, né? Mas no momento eu não tô tendo. E vou jogar e vou tentar alguns arremessos, isca, rodadinha. Tentar vários tipos pra mostrar peixe pra vocês. Beleza? Lembrando vocês que eu tô no Rio Sapucaí hoje. Hoje é o meu último dia de férias. Amanhã volta a rotina normal, graças a Deus, também. É isso aí. Vamos aproveitar o dia. O dia tá começando. E é isso aí. Turma, eu vou jogar um pouquinho de ração de coelho. Pra ver se eu consigo trazer algum peixe aqui pra perto, né? Vai, turma. O arsenal. Molinete, o carretilho. O varão que te espera. Vamos ver se a gente pega um peixe, né? Aê, turma. Primeiro peixinho na varinha, lá na longe. No varizinho. Show, né? Foi pego no bichinho de laranja. Vou tirar uma fotinha dele aqui, que tá bem bonito. Embora. O carretilho já enroscou. Deixa eu parar ali na hora que eu for sair, eu tento desenroscar. O molinete nem sinal de comer a isca. Fala, galerinha. Acabei de chegar no novo ponto. Já tomei um café de novo. Enfrentei uma correnteira. Braba ali pra baixo, gente. Mas braba, braba, braba mesmo. Deu o que fazer pra mim subir. O rio mudou muito, né? O rio tá mais cheio que a última vez que eu passei aqui. Apoitei. Gente, olha que curiosidade isso aqui. Isso aqui é a segunda vez que eu venho aqui. Eu fico encabulado com isso aqui. No passado foi um rancho. Pelo jeito. A base toda de pedra. Pra quem tá passando a primeira vez, hein? Olha pra vocês verem que bacana. Ali na frente tinha, pelo jeito, uma plataforma de pesca. Aqui tem uns canos onde, com certeza, era telhado. O cabo de aço onde vinha a força. E o poço deles. É o espera deles. Vou tentar os arremessos aqui. Fazer uma horinha aqui. E vamos lá. Fala, galera. A procura de um ponto, pessoal. Já devo ter perdido uns 20 anzol. Parei uns lugarzinhos pra baixo ali. Nem gravei pra vocês. É jogar, agarrar na pedra. Eu não tô achando um poço legal, viu? Agora eu parei nessa boquinha aqui de cachoeira. Vou experimentar uma artificial. Vamos ver se pega alguma coisa. Uma tabarana, uma cigarra, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Flamengo Jogar longe da ceva aqui Curtei a minha varona Campineira Show né Tchau Tchau